Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. YouTube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Agora, a JL Modas está de casa nova para te atender ainda melhor. Venha conhecer nossa loja na Avenida Amadeu Teles, Tamandaré, ou na Rua 3, próximo ao Supermercado Queiroz, no Jardim São Paulo. Você vai reconhecer. É a famosa Azulzinha da cidade. Aqui você encontra novidades incríveis e o estilo que você procura, com preços a partir de R$ 20,00. Não perca essa oportunidade. Venha conferir. A JL Modas está esperando por você, cliente e amigo. Sua moda, nosso compromisso. Alô, pessoal de Miração do Oeste, passando aqui para convidar você. Hoje, a partir das 18 horas, seremos a feirinha. É isso mesmo, né? Artesanato, gastronomia, variedade de comidas do município de Miração do Oeste. E você é o nosso convidado especial a partir das 18 horas. Vamos estar por lá, tá bom? Então, olha só o convite aí do gerente de esporte e coordenador de cultura do município, Jorge Wilton Bolinho, falando e fazendo um convite especial para você. Eu acho que a população inteira hoje já fica ansioso por essa data, né? Hoje, a partir das 18 horas, a feirinha começa. Nós temos três atrações lá hoje. Nós temos a contrapartida do balé, né? Em cima da Lei Paulo Gustavo. Nós temos também a contrapartida do DJ Lauro, né? Que vai estar levando seus alunos lá, que participou também da Lei Paulo Gustavo. E logo em seguida, nós temos aí a banda Forró Mega Show. O pessoal pediu, né? E a gente está atendendo aí toda a população para o pessoal dançar, curtir, comer, né? A maioria das famílias vão ali para comer. E para visitar também a praça lá de artesanato, comprar o pão, o bolo, enfim. Então, hoje, na Praça do Roto, a partir das 18 horas, a nossa edição da feirinha. O Bolinho, e é o seguinte, como é que está? Muita gente pergunta para mim, Cleiton, como é que faz para participar lá? Como é que está? Está tendo vaga, não está tendo vaga? Está sendo muito disputado? Fala um pouquinho. Cleiton, hoje nós estamos, para fazer cadastro, tem que ser um cadastro de reserva, né? Já estourou, não cabe mais pessoas para estar trabalhando, vendendo ali. O espaço ficou curto. Quem chegar lá vai ver que a Secretaria de Obras fez uma mudança lá para abrir mais espaço em cima da praça. Então, faz um cadastro de reserva. Aquelas pessoas que fizeram inscrição, se tiver duas faltas sem justificativa, ela passa a dar lugar para outras pessoas que vão estar com esse cadastro de reserva. Então, lembrando que é só morador do município de Mirassau do Oeste, né? Com comprovante de endereço para poder estar trabalhando ali, né? E tem que ser gastronomia e artesanato, tá? Muitas vezes a pessoa quer ir lá, quer vender brinquedos, vender essas coisas, não pode. É artesanato e gastronomia, tá bom? Mas faça o convite aí, você tem o seu produto, tem vontade de vender lá, faça um cadastro de reserva na sala de gerência de cultura, esporte e plazera, anexo à educação, né? E assim surgindo o Vargas, a gente vai colocando vocês para trabalhar ali também. O Lio, mais uma vez, faz o convite toda a população de Mirassau do Oeste? Fica o convite, né? A partir das 18 horas, toda a equipe vai estar lá, o som vai estar lá, né? Já tem feirantes ali, por mais que fica pronto até às 19, mas às 18 horas o pessoal já está ali vendendo espetim, vendendo salgados, mostrando os seus artesanatos. Então, a partir das 18 horas, na Praça do Rotary, hoje tem a apresentação do balé, a apresentação do DJ Lauro com seus alunos e forró mega show. O pessoal pode dançar a noite inteira, né? Não, a noite inteira não, só até às 22 horas. Então, beleza, até às 22 horas. Mas nem é prestigiado, você e sua família é o nosso convidado especial. Música 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 Música